Música 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 Você sai do trabalho, troca tempo de roupa Música 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 Fala galera! E aí, beleza? Bora lá Mais uma viagem depois da Expedição É, se você não viu Expedição Brasil, clica lá na playlist Pertil Expedição Brasil, confere Lá que tem várias dicas, várias aventuras Vários perrengues, passamos por 6 estados aí, de Minas A Bahia, Tocantins, né, e que mais? Expedição, Minas Gerais Então tá super legal, assiste lá E agora a gente tá indo aqui no Feriadão de Finados Lá pra Ilha Comprida É isso aí, Ilha Comprida Fica aqui no estado de São Paulo Na parte sul, próximo Paraná já E enfim, nós nunca fomos, vamos lá conhecer Nós vamos com um casal super especial Aí, amigo nosso Capeles, família Capeles O famoso Uno O BIM É, isso aí O menor motorhome, mini motorhome aí do Brasil Isso aí Saiu 4 horas da tarde aqui de Limeira Nós vamos tocar até onde der 4 e meia, né? É, 4 e meia Quase 5 horas do trânsito A ideia é parar no meio do caminho Pra dormir No meio não Chegando lá já, né, mano? Tentar achar um poço pra dormir ali próximo Até daria pra chegar hoje Mas como a gente quer fazer a travessia Que é possível fazer De uma ponta a outra pela praia Então nós vamos fazer isso amanhã cedo Então a gente vai entrar por Iguape É isso o nome? É E fazer a travessia pela praia Se tudo der certo Acompanha aí pra ver se vai ser possível ou não Até Cananeia É Aí, agora é só estradão, posto E partiu Valeu Se você não é inscrito, tem que fazer o quê? Se inscreva no canal Clica o sininho lá pra ativar a notificação Porque se ele tiver novidade Ele chega pra você E também deixa o like se você gosta dos vídeos Compartilha com os amigos, beleza? Tamo junto Até mais Acompanha aí Mantenha-se à direita Quando veja o menino dos altos Siga em frente Radar 40 por hora Ninguém merece É trechinho ruim Cheio de buraco Radar Uma escuridão só Todo mundo vendo o farol alto Estão enxergando Tá chegando? Mais duas horas e meia Serrinha 40 por hora Sem acostamento Mata alta E o caminhão pra segurar Mais o trânsito Galera Tamo aqui Sem rumo Sem vestido São nove e meia Já Saímos de casa Quatro e meia Faz um tempo já De estrada No fim Não conseguimos O acesso ao posto Vinte e quatro horas Que era do outro lado da rodovia Fora de mão Iguape aqui A gente não sabe A gente não vai dormir Acompanha aí com a gente Pra ver como que vai Terminar o vídeo Tá escuro pra burro Não dá pra ver nada Mor? Não dá nem pra ver o Mor? Não Mor? Mor? Então seguimos Tô com fome Mor tá com fome Muita fome Sato Partiu Não sei pra onde Ué Viva 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 Para mandar para o Capene mesmo, ó, ar livre aqui e deu. Comer, tomando fome e abastecer também. Teste pra ver se abre a barraca, se dá a altura, se dá. Ai, devagar. Devagar. Ai. E deu. Deu. Deu na medida. Certinho. Ó. Então aqui passaremos a noite, vamos fazer um rango agora. Vamos ver se tem Wi-Fi lá pra mandar um localização pro Capeles. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo aí, né, Vi? É aí. Desculpa a falta de luz. É que nós estamos aqui no estacionamento do patrão do posto. E amanhã tem mais, amanhã a gente vai lá atravessar pela praia até a ilha comprida, né, Vi? Então, se gostou deixa o like, compartilha. Se for mais um vídeo da estrada aí, agora a gente vai comer que tá com fome. Até mais. Tchau. 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 Ah, quem chegou, o Vinho, o Ninho Aventureiro. Bom dia. Bom dia, galera. Já saímos lá do nosso acampamento, que vocês viram aí, que foi da hora. Olha, deu uma chuva à noite, que se não fosse aquela cobertura, sei lá. Então, foi muito forte, foi tipo tempestade. E agora o Vinho Aventureiro chegou, a gente tá seguindo ele, a gente vai ver como que tá acontecendo a praia. Se dá pra passar, se não dá, se a maré tá baixa, queimar o tempo, então a gente nunca sabe. Se não, vai ter que dar um rolê de 100 quilômetros pra ir do outro lado da ilha lá. Exato. Então, não sei o que vai acontecer. Acompanha aí com a gente pra saber o que vai acontecer. A gente tá aqui em Ilha Cumprida, chegamos ontem. Acho que agora não, vai até um... Ah, é? Iguape ainda, gente. E a gente tá tentando chegar a Ilha Cumprida. A vontade é tanto de ir pra ilha que já tô me sentindo aí. Mas então, acompanha aí com a gente. Vamos ver como é que vai estar essa praia. Vamos ver como é que vai acontecer. Vão lá no bombeiro perguntar as condições do mar, do tempo, se aconselhava a atravessar ou não. Vão aguardar. Parou de chover. E aí? E aí que ele não recomendou não. Não? Sério? Sério. Mas é que eu falei pra ele, mas também o Jesus, né? Ele sempre tá crescendo. Mas... é? É, ele foi levantando muito. Eu tô vendo uma situação outra vez. Só vendo que ele tá chocando também, que eu brincarei, tá? Pô, cara, tá ventando. O outro traz o marco. O mais que ele é alto, ele traz. Por exemplo, se der uma chuva, venta o Ford aí, porque ele sobe e arrepenta. Eu falei, pô, se de repente você consegue se abrigar, se subir no carro, ele tem contra. Ele parte e vai se tem uma brincaira. Ele tem contra. É o aberto a missão. Ele mudou as suas portas. E depois ele falou, né? Ele falou, vocês querem arriscar? Ah, mas eu não aconselho não. Ele não aconselha, é uma decisão e eu não vou falar pra vocês, é esse cara. É, agora não sabemos. Vou pegar a pista, né? Esse mesmo, mas eu tenho que pegar a pista. Tem que pegar a pista, galera. Tem que pegar e pegar e vai. Só vai, só vai. Bom, a gente tava em Iguagu, hein? Atravessou a ponte. Isso, atravessou a ponte. A ponte é uma ilha comprida pra tentar fazer a travessia pela areia até a Cananeia. Só que não deu. Porém, fomos conversar com um bombeiro ontem, ou antes, por ter chovido muito ontem e ventando muito forte. Então ele falou que não recomendaria que a gente fosse. Nessa parte eles entenderam, a gente falou, beleza. E agora estamos indo. Agora nós voltamos. Voltamos pra ponte. Pegando a Iguape. Estamos pegando a pista pra ir pra Cananeia, só que por pista. E aí são 90km, mais ou menos, o que a gente poderia ter feito lá na praia. 30km aqui, não sei. 30km no máximo. Enfim. Então, tá bom. O importante é que a gente tem segurança, vamos tranquilo. E dizem que é a parte mais bonita da ilha, né? Não sei. Isso, dizem que a parte sul da ilha, onde nós estamos indo agora, é a parte mais bonita e mais tranquila, assim, do jeito que a gente gosta. Não tem muito movuta, eu acho. Então, a gente vai valer a pena. Aí, 18h da balsa, partiu, acho que vai valer a pena. Então, pode. Vai valer a balsa. É. Estamos chegando. Pegamos a opção da ponte de novo. Será que não vai ter balsa, então? Acho que não. Porque tinha lá na placa, via balsa, tinha mais 35k e ponte 41. Pouca diferença, então, acho que economiza 18 contos. Vamos ver. Chega no line de conto pra vocês, pra ver se teve ou não balsa. Mas acho que não. Isso aí. Acho que era 15k. Aqui, ó. Galera, então, vai ter a balsa. É que daí seriam duas balsas, ao invés de uma. Então, viemos pela ponte, a primeira. E agora vai ter a segunda parte, que é a balsa. A gente vai tentar ver se o museu tá aberto. Porque lá tem um tubarão empalhado. É, isso aí. Partiu. Partiu. Segue. E aqui estamos, hein? Cananeia, né? 467. Cananeia? Fechou. Masulina. Se tivesse um solzão, ó. O tempo tá fechado. E detalhe. Hoje é feriado e final de semana, a balsa é um pouco mais cara. É 18k. O valor normal da balsa é 12,30 dia de semana. Então a gente vai pagar, acho que 18k hoje, por ser feriado, hein? É, nossa. Dez e cinquenta. Acho que vai ter agora as onze, né? Tá fechado? Museu fechado. Chuva. Chuvinha. Para que a pouco estaremos bem no cantinho aconchegante, gostoso. Fábio, a gente tomou uma geladinha. É isso aí. Faz uma comidinha. É de ser? Ah, de ser esticar as pernas. Vai, amor. Vai, quantas horas não é até aqui? Duas? Meio dia agora. Achamos que ia. Não foi dessa vez. Porque a Marinha pegou a balsa maior para fazer vistoria, isso? Justo hoje, pleno feriado. Exato. Aí só sobrou o pequenininho ali para fazer a travessia. Tá bom. O importante é que estamos chegando. É, e o Binho está ali atrás. Hã? Ai, a bateria está piscando já. Fica a bateria. Chegamos. Chegamos. Quanto tempo deu? Não marcou, né? Foi dia 34. Foi 5 minutos. Está engatado. Está no freio. Tem que aguardar ele chamar. Ai, o Binho é aventureiro. Tem que aguardar ele chamar de banho. Música